MÚSICA Bem galerinha chegamos nele Rei sem nome galerinha Rei sem nome com a nossa bela personagem aí Matamber do filme Kill Bill galera Aqui no Dark Souls 3 É isso aí galerinha Vamos enfrentar mais outro boss Vamos que vamos Bruno galerinha não esqueça de dar aquela chinelada no joinha Se estiverem gostando se inscrevam no canal Vambora Rei sem nome aí galera Vamos ver como é que vai ser essa batalha Vamos que vamos Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos lá Vambora 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 E partiu Vambora Vamos ver o que vai estar aqui Vamos Vamos Bem Primeiramente vamos utilizar Duas coisas Primeiro vamos entrar logo na nossa Proteção das profundezas E florzinha verde E pronta E pronta Opa 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 Garotão Tome ele Perfeito No dragão Galera Agora Vambora Agora que vem o Bicha Perfeito 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 É Vambora Perfeito Assegrei Nem Ser airport É Vir BY Direihen する vamo lá meu querido vamo bora proteção das profundezas ta funcionando não ta mais proteçãozinha ah tem que pegar esse negócio vamo bora vem bicho sério que pegou em mim a raceta oba deixa eu me recuperar oba oba toma um sangramento lascada no bicho em pegou tem mole vamo morrer meu querido vamo morrer vamo morrer agora vamo morrer 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 E no próximo a gente volta, galerinha Com mais um vídeo dela Beleza? E até o próximo, boys!